Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e hoje eu estou trazendo uma super dica para você que quando vai desenformar o seu bolo e ele quebra, o meu desmoldante caseiro com apenas três ingredientes. E para você que acabou de chegar aqui no meu canal, já entra dando aquele joinha, se inscreve, ative o sininho para receber as minhas notificações e você que já é de casa, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Para o nosso desmoldante caseiro, nós vamos utilizar uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de óleo vegetal. Agora que eu já misturei os três ingredientes, o nosso desmoldante já está pronto. Com essa quantidade de ingredientes do nosso desmoldante, você vai estar untando três formas dessa, de 25 centímetros de diâmetro e se você fizer grandes quantidades de bolo, você vai dobrando a receita e também pode estar guardando por até um mês na geladeira ou 15 dias fora da geladeira. Se você guardar na geladeira, tire um pouco antes para ficar na temperatura ambiente porque a margarina endurece. Espero que essa dica tenha sido muito útil para você. Continue aqui no canal de frente com Marcita que tem muitas outras dicas chegando por aí. Um grande beijo e até a próxima! Tchau!